Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Samucafusei. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco desse dia, trabalhando como está feita aqui em Portugal como delivery. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e também confere os vídeos anteriores a este para saber como que é um pouco aqui o nosso canal, conhecer as trajetórias até em Portugal, beleza? Tamo junto, mas esqueci de se inscrever e ativar as notificações e bora. São exatamente, deixa eu ver que elas são aqui, são 18 horas e 19 minutos, domingo 17 de dezembro. Simbora, bora ver como que vai ser hoje. De hoje para amanhã no caso, né? Está começando tarde também. E é isso aí, simbora. E aí rapaziada, cheguei aqui no local que eu vou esperar alguns pedidos cair. Já caiu um, só que eu não aceitei. Estou procurando pegar um do MEC aqui. O MOTOC está aqui também, MOTOC. Eu estou aguardando cair outro pedido. Se cair outro, seja de onde for, eu vou aceitar. O próximo agora eu vou aceitar. Caiu um de três e pouco. E um MEC de outro local, eu não fui, não aceitei. Agora, o que cair aqui eu vou aceitar. Só guardar aqui um pouco. O que isso vai cair aqui de algum desses MEC. E é isso. Vou tentar mostrar alguns trechos de hoje para vocês, beleza? Então, se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Para sempre receber um vídeo novo do canal, beleza? E é nóis. Aguarde aí. Eu volto quando eu estiver em casa na primeira entrega. Rapaziada, aqui é o primeiro para eu fazer a recolha agora. E aí, rapaziada, R$7,20. A primeira já foi. Sua primeira entrega foi bem baratinha, foi bem próxima aqui ao MEC. A primeira que eu rejeitei foi de três e pouco, só que foi um e pouco, bem pertinho. E aí, simbora. E aí, rapaziada, eu fiz agora há pouco. Ali, naquele lado, a segunda entrega. E agora, eu estava fazendo a segunda entrega, caiu uma entrega da Volt. Eu já estou recolhendo. Eu recolhi aqui. Quer dizer, eu vou fazer a terceira entrega, tá? Caiu uma. Duas, a segunda eu já entreguei. Caiu a terceira agora da Volt. E eu vou fazer a entrega da Volt agora. Estou aguardando recolher aqui a pizza aqui desse local. Vamos fazer a entrega da Volt. Então, é a terceira entrega que caiu agora, beleza? E aí, rapaziada, eu fui pegar outro pedido agora. Aqui no Parque Nascente. Aqui é o último shopping. Ó, está chamando outro da Volt aqui. Perdido eu. Vou deixar a moto não sei aonde. Tive que sair longe da moto. E agora estou indo pegar a moto. Para ir pegar o pedido. Então, como eu estava falando... Ó, encontrei a moto. Está aqui. Deixei a moto aqui, entrei e subi. Lá em cima me perdi. Não sabia para onde é que é, nem nada e tal. Saí de uma saída longe. Sabe que eu não tenho o costume de andar aqui. Mas é isso. Simbora. Mas olha, caiu mais um pedido aqui. Vou voltar de novo lá na... Na Alameda Shopping. No net agora. Recolher mais um pedido. Agora vê se eu não me perdi. Cadê? Estou só um por mim também. Não se eu andava me perdendo nos shoppings. Perdendo entre aspas, né? Simbora. Fazer uma paradinha só para retificar onde vocês aí. Não é aquele... Onde eu me perdi, não. É na Alameda. Esse Alameda aqui eu já andei aqui, ó. Na Alameda Shopping. Já sei onde é e tal. Não tem medo de me perder. Não é o outro lá, não. É isso aí. Simbora. Fazer uma nova recolha aqui. Pessoal, acabei de entregar... Mais um pedido da Bolt, tá? Caiu mais um pedido. Uma pizza. Duas pizzas e tal. Cheguei. Agora vou entregar o da Uber Eats. Lá da Alameda Shopping. Simbora. Abriu a porta agora. Bora, bora, bora. Se você levar do demônio, vai. Pessoal. Opa. Oxi. Fogo. Tá brincando aqui no espelho pra sentir a outra pessoa. Fogo. Simbora. Deixar a moto aqui fora, ó. Agora vou fazer a alta entrega aí da... Da Uber Eats. Esqueci a moto com a chave. Fogo. Não façam isso. Apaziada, mais um resumão. Acabei de fazer uma entrega aqui em Valongo. Pra vocês terem uma ideia. Eu tava lá próximo de Antas. Fui entregar um pedido. É isso. Fui entregar um pedido. E quando fui entregar esse pedido caiu o outro. E esse outro foi até aqui Valongo. Deu um total aí de mais de 10 km rodado. Foi 10 euros e pouco. Essa corrida toda. Desse dois pedidos juntos. Que a Uber faz muito isso. A Uber, ela... Às vezes quando você tá em rota de pegar um pedido. Ela manda outro pedido pra você fazer a conexão na rota. Entendeu? Entregar dois pedidos. Entrega um aí depois já tá na rota. Vai. Entrega o próximo. E é isso. São exatamente aí... 22 e 21 da noite. 22 e 21 da noite. Eu tô aqui em Valongo. Agora bora voltar, né? Bora voltar agora lá pro... Pro porto novamente. Vou procurar um banheiro que eu tô apertado, cara. Ai. É isso. Vamos embora. Rapaziada, eu só atualizando. Eu tava ali no MEC. Peguei mais um pedido. Já entreguei o pedido. E agora o que é que eu tô fazendo? Eu tô... Vindo pegar outro pedido. Entendeu? Eu não tô mais nem contando os pedidos. Eu sei que eu entreguei um agora, quando cheguei de Valongo. Já entreguei um. Do MEC aqui. E caiu outro. Pra me pegar aqui... Pra me pegar aqui... Em outro local. Até a próxima aqui é a loja... Do... Do Cidadão. E é isso. E é isso. Embora. Vamos pra cima. Tamo junto, rapaziada. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar as notificações. Instagram. Samou. Que eu falo de autodávio. Sempre vem que tá na descrição do vídeo também. Qualquer coisa... Qualquer coisa, manda mensagem lá no Instagram. E é nóis. E rapaziada, é meia-noite de domingo. Já voltei pra casa. Quer dizer, meia-noite de segunda-feira. Eu já voltei pra casa, já. É... Espero que vocês tenham gostado aí de um pouco... Desse... Desse vídeo mostrando um pouco aí. Claro que eu mostro muita coisa. Nas entregas. Vou ter que arrumar depois uma GoPro. Pra... Ficar melhor com a GoPro. Aí sim a gente consegue tá gravando uns vídeos aí. Mostrando detalhadamente a última. Pegando as imagens aí da... Das estradas e tal. Tudo mais. No momento fazendo algumas entregas. Mas é isso. Não é fácil não, mas... Pra quem gosta de moto. E o frio aí. Tô frio hoje. De ontem pra hoje, irmão. Você tava usando duas luvas. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. A luva que eu tava usando, ó. Eu tô usando essa luva aqui. Por dentro. Dessa outra. Então, eu tô usando duas luvas. Eu coloco na mão. Eu coloco na mão esta. Deixa eu fazer aqui. Deixa eu mostrar aqui um exemplo pra vocês. Será não foca? Oxi. Focou. Eu vou colocar essa aqui na minha mão. Só um segundo. Só um segundo. Aí, coloquei. Essa aqui é a mais fina. E eu venho com ela. E coloco dentro dessa outra luva. Pra vocês terem uma ideia. Mesmo colocando dentro dessa outra luva aqui. Tava doendo minha mão. De frio. E da nada. Vou ter que bolar outra estratégia aí. Pra... Não sentir muito tanto fio assim na mão. Minha mão cheia tava doendo. Mas é isso. Mais uma semana concluída. Bora pra cima. A gente não pode desistir. Beleza? Temos um outro forte abraço. Pra todos vocês. Vídeos, rapaziada. Aguarde a continuação de novos vídeos aí. Nós temos pra vocês um pouco da rotina aqui em Portugal. Como vocês sempre vêm se fazendo. E como que é trabalhar com delivery. De esta... Trabalhar com delivery. O famoso estafeta aqui em Portugal. Beleza? Temos junto é nóis. E fui, rapaziada. E o tempo do inverno tá chegando. Quer dizer, já chegou, né? E aí... Tchau.